Mariana Bride e Rafael Cardoso se separaram após 15 anos de casamento. A atriz confirmou a informação em um stories no Instagram, após Rafael Cardoso confirmar em entrevista ao G-Show que o casamento havia acabado. Ela foi às redes sociais para comentar o assunto. Mariana disse que não queria falar sobre o assunto neste momento, por se tratar de um assunto privado. Mas decidiu se manifestar nas redes sociais. Rafael e Mariana são pais de dois filhos, Aurora de 7 anos e Valentim de 4 anos. É triste ver uma família acabar. Não deve estar sendo fácil para ambos, mas parece que ele está superando melhor que ela. Durante a transmissão ao vivo, Rafael Cardoso deu um beijão em Jojo Toddynho, que ficou sem reação por alguns segundos. Está soltinho pelo visto.